Olá doutor, muito racismo no campeonato espanhol, hein doutor? Antes do clássico contra o Real Madrid, torcedores do Atlético entoaram cânticos racistas contra o jogador Vinícius Júnior. Essa não é a primeira vez que ele é vítima de preconceito. Em março sofreu insultos racistas da torcida do Mallorca e em outubro do ano passado passou por episódio semelhante, dessa vez em Barcelona. Já os torcedores cotioneiros são reincidentes. Em abril pela Liga dos Campeões praticaram atos de discriminação racial e o clube madrilheno foi punido pela UEFA. O Código Disciplinar da Federação Espanhola tipifica como infração gravíssima o racismo no esporte, punindo com multa, jogos com portões fechados, perda de pontos ou posições na classificação e perda ou rebaixamento de categoria ou divisão. Além disso, o Código Disciplinar da FIFA é aplicável e serve de base legal para a punição. Deles se destacam a responsabilidade dos clubes pela conduta de seus torcedores e a possibilidade de pessoas ofendidas pelo comportamento discriminatório poderem declarar qual foi o impacto que o ato causou em suas vidas. Ou seja, quando o jogador sofrer qualquer tipo de discriminação, ele terá voz contra a punição ou o seu impacto. Todo avanço no combate à discriminação é necessário e a punição serve como elemento educativo, ainda que recaia somente ao clube. Se amanhã for melhor que hoje, já teremos dado um grande passo. Tenham todos uma ótima semana!